Nossas primeiras comprinhas em Itália, canal Aventuras da Arara e de Meia, também sai para o supermercado. Compramos café do Sr. Luiz, pãozinho sem glúten, sem lactose, duas fornadinhas assim, que a gente sabe que tem um custo diferenciado. Uma bandeja de morango que já foi aberta e degustada, alguns morangos, olha o tamanho do bicho. Um porquinho, um óleo, tâmaras e um vinho, vamos lá. O café, três euros, o pão, dois e quarenta de euros, o vinho, um e sessenta e nove. O porquinho é que saiu salgado, sete e setenta e seis. Teve um sorvetinho do Sr. Luiz Carlos, um euro. As tâmaras, um e noventa e nove, meio quilo. O óleo, um e cinquenta e nove. E o moranguinho, um e trinta e oito. Total, vinte euros e oitenta e um cêntimos. Nossas primeiras comprinhas italianas. Então, digite aí nos comentários. Comentários hermosos, bonitos, sobre essa comprinha. Curta, compartilhe as aventuras da Arara de Meia, agora em... Itália. 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 Itália.